Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, aliás, o primeiro Fala Carlão direto aqui de Dubai, direto da COP28, a gente tá aqui no estande do Brasil e quem tá aqui do meu lado agora é uma produtora rural lá do Mato Grosso do Sul, eu tô falando da Gracita Barbosa, olha só como a vida é, a gente já encontrou a Gracita no aeroporto e falamos assim, ó, nós vamos conversar, eu praticamente paguei um café pra ela no aeroporto e a Gracita, além de produtora rural, ela é CEO da EarthGuard e ela vai explicar pra nós o que significa isso, me deu até um folheto super bonito aqui, é, Transforming Perception, você vê que a mulher veio, saiu do Brasil e veio preparada aqui pra Dubai pra fazer o comercial dela. Antes de explicar e dar mais detalhes disso, ela já tá na mão, a nossa revista AgroRevenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro e que junto ao Grupo Public também é uma das duas, é uma das quatro patrocinadoras aqui do nosso, da nossa cobertura total aqui na COP28. Eu quero agradecer também o Bifol e agradecer da Tagro Marques que estão junto conosco. Gracita Barbosa, que prazer em tê-la aqui, muito obrigado pela sua gentileza de falar com a gente. Igualmente, o universo nos une. Parabéns, Carlos Alberto, por sua estada aqui, é uma honra muito grande trazer Mato Grosso do Sul, o Brasil e principalmente a sustentabilidade desse patrimônio verde que é nosso e por direito de 20,80% deve voltar para o bolso do produtor rural em créditos ambientais. Pois é, ela tá me falando o seguinte, essa empresa aqui, mostra aqui, a Erfgard, você vê como ela é fuçada, ela já tá atrás e o produtor rural faz a primeira safra, faz a segunda safra. Lá no Brasil a gente agora vamos partir pra terceira safra, essa terceira safra, na verdade é o seguinte, pro pessoal que faz agricultura já faz safra, a primeira safra com soja, depois faz a segunda safra com milho safrinha, depois faz boi, você já tá propondo, eu acho que é uma quarta safra, né? Como é que é isso? Sim, sem dúvida, com a evolução dos projetos de baixo carbono e com a evolução da integração lavoura-pecuária, por que não nós termos também a ofereção de recursos das nossas reservas legais e das nossas APPs, com os nossos serviços ambientais, que é o patrimônio nacional, trazendo, abrindo mercado aqui em Dubai para o produtor rural. Então, nós estamos aqui mostrando para o mundo que os nossos, o nosso patrimônio verde, os nossos créditos ambientais verdes já estão com registro em bolsa, portanto já se transformaram numa inteligência financeira capaz de resolver e propiciar a questão financeira para o mundo, é isso? Olha, vem cá, como é que você, porque tá todo mundo, ninguém, tá todo mundo fala de crédito de carbono, fala, 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 mas ninguém explica como é que isso vai chegar no bolso do produtor, como é que chega no bolso do produtor? Exatamente, após nós fazermos a oferição do crédito ambiental, nós fazemos um processo que leva um rito processual exatamente a de 70 documentos e a partir desse momento, por exemplo, eu levei um ano e oito meses para levantar meu primeiro projeto, a partir do momento que eu levantei o projeto, hoje eu estou com os meus, com os nossos créditos ambientais, os meus produtores rurais, registrado em bolsa, na B3. Então, o que significa isso? Significa a máxima credibilidade no mercado financeiro, porque nós já a transformamos em CPR, que é o crédito do produtor rural, que foi uma lei nacional instituída dois anos atrás, no dia 1º de outubro, que nos dá total legalidade de trabalhar nesta modalidade alavancando o potencial econômico do produtor rural e preservando a vida. O Carlos Alberto é só minha mãe. Não, e meu esposo, Beco. Vai lá um abraço para você, Beco. Carlão, nós precisamos de 2,8 hectares de biodiversidade para nós sobrevivermos numa vida comum normal. Nós estamos vivendo com apenas 1,6. Nós temos um déficit per capita mundial de 1,2 hectares da biodiversidade para a vida humana. Então, o que nós estamos propondo para o mundo é o seguinte, vocês que poluem, que produzem créditos, que produzem carbono cinza, que é o dióxido, olha, nós brasileiros, nós preservamos num código florestal mais acirrado do mundo e por isso nós merecemos sermos remunerados por esta conservação. E o nosso projeto, na nossa metodologia, que é registrada na ONU, nós contemplamos 27 serviços ambientais. Dentre eles, a conservação do clima, a conservação do lençol freático, da biodiversidade, da fauna, da flora, dos produtos biofarmacos, dentre outros. Agora, se eu estou entendendo, para a gente fechar a nossa prosa aqui, você precisa então de algum interessado que compre esse serviço. Você já tem isso, como é que está? Exatamente o que eu estou buscando aqui e já encontrei vários. E nós já estamos na comercialização, porque o momento agora é demonstrar para o mundo o nosso potencial verde, numa propositura totalmente inovadora, que fala assim, o mundo é o seguinte, o Brasil tem o patrimônio verde que dará vida e equilibra as funções climáticas. Afinal de contas, no último ano, nós tivemos 14 catástrofes por falta de cuidado ambiental. Quer dizer então que o trem agora é hora de ação, né? É a hora dos países entenderem que nós temos o que eles precisam. Portanto, cheguem até nós que nós temos a solução da conservação do patrimônio verde nacional. Agora, isso seria o que a gente chama de mercado livre ou mercado regulado? Quanto custa isso? Olha, no Brasil está sendo regulamentado, nós estamos no mercado voluntário. Só que o mercado europeu já tem a exigibilidade, o parlamento europeu já aprovou. Então, assim, quer exportar commodities, tem que ter o selo que a Worth Guard propicia. Maravilha! Você é uma craque, eu espero que você volte ao Brasil com muito dinheiro, viu? E eu quero que os produtores rurais brasileiros tenham o seu devido reconhecimento pelo Código Florestal, que eles têm a responsabilidade de cuidar. Maravilha! Gracita, sucesso! Adorei sua prosa, viu? Muitíssimo obrigada! É isso aí, gente! Esse foi o primeiro Fala Carlão, direto aqui da COP28. Uma cobertura no oferecimento da TagroMarkets, da UBFOL, Grupo Public e Plataforma AgroRevenda. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê daqui a pouco no nosso próximo programa. Você viu que a Gracita estava querendo fugir, mas ela não vai fugir, não. Nós vamos falar ao vivo agora para o canal do Boi, lá em Campo Grande, na sua terra. Bora lá, Mato Grosso do Sul! É isso aí!